Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como minerar produtos para o seu dropship nacional. Mas antes de deixar o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. E para você que está querendo fazer dropship nacional, ou seja, dropship com produtos de fornecedores do Brasil, o que eu recomendo você utilizar é a plataforma do AliExpress. Claro que o AliExpress geralmente é usado para produtos da China, porém atualmente eles estão aprimorando bastante os fornecedores do Brasil. Então você consegue usar o AliExpress que já tem todas as integrações disponíveis com as plataformas de loja virtual, muito mais fácil e com fornecedores do Brasil. Então quando você acessa o site do AliExpress hoje em dia, no próprio menu superior já mostra a opção do Brasil, que são produtos mais vendidos aqui do país, ou seja, produtos vencedores, produtos campeões, onde você pode colocar no seu dropship. Eu vou para um outro canto que são os produtos nichados. Então eu vou vir na opção todas as categorias. Então aqui tudo que você for vender na opção categorias você consegue achar a opção do Brasil. Então eu vou utilizar, por exemplo, roupas masculinas. E aqui vai ter diversas subcategorias e eu vou na opção camiseta e vou na opção jaqueta camiseta. Apenas de exemplo, é claro, você vai pegar o do que você quiser. Agora vai aparecer todos os países com diversos produtos. Então aqui produtos a maioria é da China, porém agora na opção da esquerda vai ter os filtros. E aqui nos filtros tem duas opções. Opções de entrega e serviços do Brasil e locais de envio opção Brasil. Então eu vou escolher aqui em cima opções de entrega e serviço do Brasil. O que isso quer dizer? Que todos esses produtos são entregues a partir do Brasil. Então aqui vai mostrar os produtos. É claro, as opções do Brasil são muito mais limitadas do que da China, porém são produtos nacionais. E dependendo da categoria tem diversos produtos. E aqui todos você consegue ver que é entrega em 7 dias. E você pode escolher. Ao escolher um produto você pode abrir ele e vai abrir essa página de produto. Vai mostrar o preço e vai mostrar que é um produto do Brasil. Então não tem mais nenhum imposto que você vai pagar apenas o preço original. E no lado da direita vai falar do frete e você pode ver que ele vem de São Paulo. Então é com isso que você vai achar produtos do Brasil aqui no AliExpress. Vai filtrar para os produtos do Brasil. Como eu falei isso funciona para todas as categorias. Se eu vir por exemplo em acessórios, em óculos de sol, vai ter a opção do Brasil. E aqui ele vai mostrar o produto dessa categoria do Brasil. E aqui nesse caso tem apenas um. E se eu acessar ele vai mostrar também novamente o preço que é produto do Brasil. Da onde que vem. Vai mostrar a quantidade vendida, a quantidade de avaliação. E você consegue ver também as avaliações. Então aqui vai ter avaliações desse produto. Então se você for na avaliação consegue ver todas as avaliações dos clientes em português. E também consegue ver o valor do frete. Depois de você achar um produto do Brasil. Agora você tem que ver se esse produto é bom. Não basta apenas ser brasileiro. Você tem que ver se a qualidade é boa. E para saber você vai ver então a quantidade de vendas. A quantidade de avaliação. A nota desse produto. Como ele é um produto do Brasil. Geralmente tem menos vendas, tem menos avaliação do que um produto da China. Pois é comprado o mundo inteiro. Aqui é comprado geralmente por brasileiro. E nas avaliações você consegue ler sobre esse produto. Então aqui você pode ver. Amei muito minha compra. Gostei da compra. Foi um pouco demorado mas chegou muito bom. Você também consegue ver as avaliações ruins. E aí nas avaliações ruins você consegue ver se esse produto tem algum problema ou não. Consegue ver as fotos reais dos produtos. Tudo você consegue analisar. E depois de você ver se um produto está em um preço bom. Se as avaliações estão boas. Recomendo você verificar a avaliação. Para verificar a avaliação da loja. Logo acima vai aparecer a loja. Essa que seria então a loja. E você pode ver o nome da loja no lado da direita. A quantidade de avaliações positivas. Atualmente está com 88.8% de avaliações positivas. Eu geralmente gosto de lojas com mais de 90. Principalmente 95% de avaliação positiva. Porém 88 ainda é um valor bom. E tem 282 seguidores aqui no AliExpress. E se a gente colocar o mouse em cima desse fornecedor. Vai aparecer o nome da loja. O número da loja. A localização que seria o Brasil. A data de abertura. A data de abertura geralmente eu gosto de fornecedores. Que tem pelo menos mais de um ano na plataforma do AliExpress. Porém como é agora. Depois de toda a questão do remessa. Conforme está sendo incentivado fornecedores brasileiros. A venderem aqui pelo AliExpress. Muitos fornecedores são novos. Então aqui ela apenas de abril de 2023. Ou seja menos de um ano ela está na plataforma. E também tem as avaliações. De se o item é fiel à descrição. Aqui está 4.3. A comunicação com esse fornecedor. E a velocidade de entrega. Então a loja 4.3. Então você consegue ver se é bom ou não. Por essas informações. Porque não adianta você ter um produto bom. Que você consiga vender. E o fornecedor não seja bom. Então você tem que levar isso em consideração. E por fim como eu mencionei. Além daqueles produtos de nichado. Se você acessar a página principal do AliExpress. E vir na opção do Brasil. Então será aberto a página de produtos mais vendidos do Brasil. E aqui realmente são produtos campeões. Que diversas pessoas já vendem. Então aqui por exemplo. Aquela máquina de cortar cabelo. Que é muito famosa. Tem mais de 100 mil de venda. O mini macejador. Carregador portátil. Fone de ouvido. As garrafas de até 2 litros. Que foram muito famosas. Então aqui tem todos os fornecedores do Brasil. Então se você quiser vender esse tipo de produto na sua loja. Você também consegue achar que já é o fornecedor facilmente do Brasil. Então você já consegue adicionar esses produtos. E como eu mencionei. O AliExpress é muito bom. Pois você já tem integração na sua loja. Então você consegue adicionar esses produtos. Apenas com um clique dentro lá da sua loja. Você consegue depois de vender. Fazer o pedido aqui no AliExpress muito rápido. Pois ele já tem todas as integrações. Com as plataformas de loja virtual. Junto do AliExpress. Você aprendeu como achar. Então como minerar produtos. Para o seu Dropship nacional. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou. Peço que por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal. Para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.